Nessa receita nós vamos precisar de 200 gramas de rabo de porco, esse rabo aqui ele não está salgado e ele já veio assim cortado, 200 gramas de pé de porco que também não está salgado e já veio cortada e 200 gramas de orelha de porco que também não está salgada e já veio cortada, aqui tem 300 gramas de lombo, 300 gramas de lombo que já veio fatiado assim em cubinhos também, 200 gramas de bacon, 200 gramas de carne seca que está salgada e duas folhas de louro, o louro vai a gosto, quantas folhas você quiser colocar, 1 paio ou aproximadamente 200 gramas de paio, 200 gramas de linguiça calabresa e 350 gramas de costela de porco que está com osso e já veio assim fatiada também e não está salgada nem defumada. Aqui eu tenho 500 gramas de feijão preto, o feijão eu fiz da seguinte maneira, eu escolhi esse feijão, todos os gramas para tirar as impurezas que possam vir no seu feijão, algum feijão que esteja mordido ou amassado ou pedras que possam vir no seu feijão e lavei esse feijão em 3 a 4 águas aproximadamente sem esfregar muito os gramas porque senão podem quebrar e deixei de molho numa água limpa, numa água nova porque essa água a gente vai ter, vai usar para o cozimento do feijão, tá bom? E essa água, um detalhe que ela soltou uma cor, tá vendo? Ela soltou uma corzinha, a gente não pode descartar essa água, a gente vai ter que usar essa mesma água para feijoada porque se você descartar essa água e colocar uma água nova, no caso da feijoada, a sua feijoada vai ficar, uma cor vai ficar marronzada, ela não vai ficar pretinha como a feijoada tem que ser, tá bom? Então é importante nessa receita a gente não descartar a água da feijoada. E aqui as carnes a gente vai fazer assim, elas vieram cortadas, tá vendo? Mas eu costumo, antes de preparar a feijoada eu lavo todas as carnes, menos os defumados, mas eu lavo todas as carnes e eu limpo as carnes antes e eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Porque as carnes podem vir sangue, tá vendo? E pode ser que venha algum pelinho também que não é legal a gente estar comendo a feijoada. E esses ingredientes aqui vocês adquirem eles através do site teleamigos.com e um detalhe que todos eles já vieram assim cortados que facilita bastante para a gente estar preparando a feijoada, tá bom? Então vamos ao preparo. Então o primeiro passo aqui eu vou começar a lavando a orelha. A orelha eu acho que é a parte que possa vir mais sangue, tá vendo? Então a gente vai lavar a orelha, todos os pedaços. Pode ser que venha alguns pelinhos. Eu não acho legal cozinhar com isso, sabe? Eu sempre tiro mesmo. Eu não acho que fica agradável você estar comendo uma feijoada e de repente pode ser que um pelinho desses esteja no meio da sua feijoada, né? Então é bom que você verifique e retire esse pelinho, sabe? E aqui na orelha eu costumo dar uma raspadinha para tirar o sangue, tá vendo? É, muito cuidado para fazer isso, tá? Eu estou fazendo isso aqui na mão, mas melhor que você faça num lugar assim, que você apoie, porque se sua faca estiver bem boa, corre o risco de você cortar sua mão. Então, a orelha já está toda limpinha, tá vendo? Eu já lavei ela e já tirei o sangue e ela ficou bem limpinha. Agora nós vamos passar por o pé. E o pé a gente só vai lavar. E verificar se tem algum, algum pelinho, porque não é legal de ter também. O rabo também, tá? Os lugares que estão com sangue você também raspa. Dá uma raspadinha. E verifica se não tem pelo também. Lava. Se tiver algum pelinho, você corta, tá? O local que tiver com o pelinho. É dessa maneira que eu costumo proceder quando eu faço a feijoada, tá? Estou passando para vocês o jeito que eu faço a minha feijoada. Aqui eu tenho a costela. Aqui é uma veia. A gente tira também. Essa veia. E vamos dar uma lavada também. E onde tiver veias, a gente tira essas veias, tá? O lombo também. Vou dar uma passadinha debaixo da água. O lombo, eu acho melhor fazer assim. Quando vem pedaços assim, muito gordurosos, como esse, eu tiro um pedacinho dessa gordura. Porque eu não quero que a feijoada fique muito gordurosa, porque eu fico muito carregada, né? Lavado as carnes, agora nós vamos para o bacon. Eu vou dar uma passada de água também no bacon. Vou fazer como eu faço aqui em casa. Vou fatiar o bacon no meio. E vou cortar ele em cubos. Aproximadamente 2 centímetros. Você coloca, dá uns dois dedos. Eu não gosto de colocar muito pequeno o bacon. E o bacon vai só no final do preparo dessa receita, tá? Ele não vai cozinhar junto com as carnes, para ele não desmanchar. Nós vamos picar aqui as linguiças. Dar uma passada debaixo da água também. E vamos cortar as linguiças. Nós vamos cortar de formas diferentes, para poder diferenciar, para saber na hora que você for comer qual é o paio, qual é a linguiça. Paio a gente vai cortar assim, na diagonal. Meio centímetro de espessura tá bom. A calabresa nós vamos cortar em rodelas. Aproximadamente meio centímetro também. A gente vai reservar também essa calabresa, porque ela vai só no final do preparo da receita. Agora aqui para dessalgar a carne seca, eu vou usar a mesma panela que eu vou cozinhar a feijoada, tá bom? Aí fica mais prático também de você não ficar sujando muito os utensílios. E vou colocar essa carne seca inteira mesmo, sem cortar, aqui dentro. E vou esperar essa água ferver. E vou jogar essa água fora, colocar uma nova água e repetir esse processo por 4 vezes, tá? Sendo que na quarta vez, a gente vai colocar a orelha, o rabo e o pé. Para poder dar uma ferventada, para ficar mais leve essa feijoada, assim, a fim de eliminar um pouco de gordura. Começa a ferver, a gente apaga. Descarta essa água. E vamos colocar a água mais uma vez. Até cobrir a carne. Agora, na quarta e última água da fervura, a gente vai colocar o rabo, a orelha e o pé. Para dar uma ferventadinha junto com essa carne seca. Para ela soltar um pouquinho o excesso da gordura, tá bom? Depois que a água ferveu nessa quarta ferventada que a gente está dando, ó, tá vendo como eu falei? Subiu uma nata de gordura e impureza das carnes. Por isso que é importante a gente dar uma ferventada nessas partes. E agora a gente apaga o fogo. E vamos descartar essa água. Na panela, agora eu vou pôr aqui o feijão. Eu não sei se eu disse no começo da receita, mas esse feijão eu deixei de molho em água de um dia para o outro. 12 horas, tá? Colocar a costela, o lombo, a orelha, o pé e o rabo. E a carne seca que a gente ferventou, a gente vai cortar ela agora, tá bom? Você corta em pedaços maiores, para ela não se desmanchar depois no cozimento. Uns três dedos de espessura dela, tá bom. E vamos colocar a carne seca também. Agora nós vamos completar essa panela com água até cobrir todas as carnes, tá? A quantidade de água certa não tem. É até cobrir todas as carnes mesmo. Cobrir bem todas as carnes, elas estão bem submersas, tá vendo? Nós vamos colocar as folhas de louro para a panela. Vamos ligar em fogo alto até iniciar a pressão. Após o início da pressão, nós vamos colocar em fogo baixo. E vamos contar agora 30 minutos, contadinhos, aqui no fogo, tá? Depois que passaram os 30 minutos, eu esperei até com que a pressão saísse. E agora a gente vai ver como é que ela ficou. As carnes e o feijão estão todos cozidos. O feijão também tá bem cozidinho. E aqui tá assim, a carne tá cozida, porém firme. Ela tá firme, mas ela tá bem molinha. Ela não tá se desmanchando. E a gente vai fazer o seguinte agora. Sem a tampa, nós vamos ligar o fogo em fogo baixo. E vamos colocar agora, nesse momento, o paio e a calabresa. Porque enquanto o caldo vai apurando, ele vai dando uma engrossada, a calabresa e o paio começam a cozinhar. Nesse momento. E agora nós vamos fritar o bacon e o tempero pra feijoada. Enquanto a minha feijoada tá dando uma apurada no caldo, nós vamos aqui colocar um fiozinho só de óleo numa frigideira. Porque nós vamos temperar agora essa feijoada. Vamos aquecer esse óleo. Acrescentar o bacon. Estou fazendo isso, ó. Pro bacon soltar um pouquinho da gordura aqui pra gente fritar o alho na própria gordura do bacon, tá? No caso dos defumados, a gente coloca por último. Porque não necessita tanto cozimento. Depois que o bacon dourou, deu uma douradinha, nós vamos retirar o bacon daqui e colocar junto com a feijoada. E essa gordura aqui soltou, a gente vai usar um fogo baixo pra não queimar o alho, tá? Nós vamos acrescentar aqui, pra temperar, eu tô usando somente alho. Eu não gosto de colocar cebola, mas vai ao critério de cada um. Se você quiser, você pode estar acrescentando meia cabeça de cebola ao seu gosto. Aqui eu tô usando seis dentes grandes de alho, tá bom? Eu não coloco cebola, porque eu acho que a cebola faz com que o feijão azede muito rápido. Depois que o alho dourou, nós vamos acrescentar o alho aqui. E vou pegar uma concha de caldo, vou jogar aqui dentro, pra desprender a crostinha que ficou aqui do alho do tempero, né? Vou dar uma misturada. Aqui, na feijoada, é bom que você dê uma provada antes, pra saber se tá bom de sal. Se no caso tiver faltando sal, você completa com mais um pouquinho, tá bom? Mas aí vai do gosto de cada um. E vou agora aqui aguardar, de uns 15, de 15 a 20 minutos aproximadamente, até esse caldo ele dar uma engrossada. Ele incorporar mais, incorporar mais um pouquinho, porque tá vendo que ele tá muito ralo. Então, daqui uns 15 minutinhos, esse caldo vai dar uma encorpada, tá bom? Não precisa, não tem necessidade de amassar feijão, porque como aqui nessa feijoada vai a orelha, o pé e o rabo, essas partes elas contêm colágeno. E o colágeno, ele ajuda na consistência, a ficar mais grossinho, tá bom? Então, finalizada a feijoada. Depois que ela ficou ali, mais uns 15, de 15 a 20 minutos aproximadamente, pra dar uma apuradinha, ela ficou assim. Eu coloquei ela aqui numa travessa pra servir. Essa aqui ficou a feijoada. Aí aqui eu tenho como a gente serve, como a gente tem o costume de comer a nossa feijoada. O arroz branco, a couve refogada, e uma farofinha. A farofa, eu sugiro pra vocês comerem uma farofa mais simples. Não uma farofa muito incrementada, com muito tempero, como farofa com azeitona, com carne, essas coisas assim, porque ela vai acabar sobressaindo a feijoada, que é o prato principal. Então, tem que ser uma farofa mais sabor, mais assim, mais neutro, menos tempero. Então, eu vou servir aqui a feijoada, pra mostrar pra vocês. Um arroz branco, a feijoada. A feijoada aqui é o seguinte, tá? Eu não deixei apurar muito o caldo, porque depois, conforme ela vai esfriando, o caldo dela começa a engrossar, e depois ela vai acabar ficando muito seca. Mas aí, é o gosto de cada um. Se quiser com o feijão um pouco mais grossinho, você também pode deixar. Uma costelinha da feijoada, a couve refogadinha, e uma farofinha, pra acompanhar a feijoada. Então, é assim que ficou a feijoada. Foi o que eu queria ter passado pra vocês, a receita de como fazer uma feijoada, mesmo quem mora aqui no Japão, com esses ingredientes. E, espero que vocês tenham gostado dessa receita. E, quando vocês forem aquecendo a feijoada, é só, se por acaso acontecer, dela ficar um pouco mais...